E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, porém, eu tenho que falar de um assunto aqui com vocês que não é muito agradável. Cês sabem que recentemente eu tive um problema onde a minha caminhonete, a Amarok, ela foi apreendida pela polícia. Isso mesmo, galera! Pra quem tá um pouco perdido, não sabe do que eu tô falando, eu fui sair com a Amarok, foi no último sábado, né? Era sábado de carnaval. E eu parei com ela em uma blitz, onde eu tive que assoprar o bafômetro, onde foi puxada a documentação dela. E tipo, eu não bebi, eu assoprei o bafômetro, tranquilo, tipo, deu lá 0.0.0.0. Vou colocar um trecho aqui pra vocês recordarem aí como que foi. Vamos lá, gente. Vou fazer o bafômetro aqui. Isso, aguarda um minutinho. Tem que esperar? Isso. O que cê vai fazer? Cê vai dar um sopro de forma contínua, ó. Não precisa ser um sopro muito forte, mas de forma contínua até eu falar pra você parar de soprar. Beleza. Beleza? Se eu acionar o aparelho e faz um teste primeiro aqui, beleza? Esse zero é um teste que ele faz automático pra ver se o equipamento tá limpo. Se tivesse contaminado, ele não daria zero. Beleza? Aqui cê vai soprar. Aí é só soprar assim? Isso. Sopra. Sopra mais, mais, mais um pouco, mais um pouquinho. Mais um pouco. Aí, ok. Ele vai dar resultado aqui, ó. Vai quase faltar. Quase faltou ar aqui, hein, doutor? É, resultado zero. Zero. Não, filé. Você tá liberado. Enfim, cês viram aí? Aconteceu isso, rapaziada. Eu assoprei o bafômetro, só que tive um problema, mano. Um problema, assim, que era pequeno e que acabou se tornando um problema grave, no caso, né? Que foi ter a Amarok apreendida. Ó, cês tão vendo que, mano, ela faz falta aqui na garagem. Tipo assim, cadê a Amarok, né, velho? Tipo, beleza, o Chevette tá aqui, meu carro tá aqui, a Porsche, né, rapaziada? Só que a Amarok, mano, eu tenho um carinho muito grande por ela. Inclusive, eu tava até vendendo ela, eu tô vendendo ela com aperto no coração, assim. Porque eu gosto muito daquela caminhonete. Tipo, cês não têm ideia, mano. Ela, tipo assim, é o meu carro preferido, vamos dizer, né? Calma, Porsche. A Porsche vai ficar com ciúme, né, rapaziada? Tipo, a Amarok, mano, tem um valor sentimental muito grande pra mim. Porque é uma caminhonete onde vocês sabem, quem acompanha a minha trajetória, sabe que eu sempre tive vontade de ter uma caminhonete. Quem me acompanha do passado sabe que eu já aluguei caminhonete só pra ter o prazer, assim, de poder andar, de poder desfrutar. E eu confesso pra vocês que perder a minha caminhonete na Blitz foi uma perca, assim, mano, muito triste, mano. Foi um negócio, assim, impactante. E eu vou falar pra vocês aqui o motivo dela ainda não ter voltado pra casa. Eu vou falar aqui pra vocês o porquê ela ainda não voltou pra casa, o porquê eu ainda não fui lá na polícia buscar ela. A garagem realmente fica vazia sem ela. Mano, tipo, não é a mesma coisa que em casa sem a Amarok e a Porsche, né? Não temos aqui falar da Porsche. A Porsche não seria apreendida na Blitz se eu estivesse com ela. Mas existem coisas, assim, que eu acredito que, tipo, que venham pra ter um livramento. Pra que, tipo, coisas pequenas, às vezes, que se tornam grandes, acabam vindo acontecer nas nossas vidas aí pra livrar de outras coisas, né? Então a gente não sabe, né, rapaziada? Eu sei que é assim. Chega de lorota, eu vou sair daqui de casa agora. Eu vou comer um negócio que eu tô com uma fome, meu amigo do céu. Vocês não têm noção. O vizinho colocou uma carne na churrasqueira. Dá pra sentir o cheiro daqui. Vizinho, onde tá essa carne? Mano, olha o cheiro. Caramba, cheiro de carne assada, véi. Só porque eu falei que eu tô com fome. Eu sei que, assim, eu vou dar uma saídinha aqui agora. Eu vou ali comer um negócio, porque eu tô com muita fome. Muita fome mesmo. E vou abrir aqui o aplicativo do Detran. Pra gente ver certinho o que que tem de débito pendente na Amarok. Porque ela foi presa pelo licenciamento. Só que pra mim retirar ela do pátio, onde ela tá apreendida, eu preciso, além de pagar o licenciamento, que é R$86,00, pagar outros débitos também. E a gente vai ver quanto que vai dar essa brincadeira. Quanto que precisa pra tirar a Amarok do pátio. Vamos entrar aqui no carro. Eu vou ligar aqui, antes da gente sair, dar aquela esquentada, né? Ultimamente eu tenho gastado pouquíssima gasolina. Porque ali, ó. E Power, tá vivendo muito, parceiro. O elétrico desse carro é incrível, mano. Você tá doido. Ele tá ligado nesse exato momento. Nem dá pra perceber, né, mano? Tipo, ó. Ah, Mike, mentira. Não tá ligado. Olha lá, como que não tá ligado, rapaziada? Que doideira, mano. O carro andando sozinho, velho. Andando sozinho, não, né? Tá ligado. Porém, a gente jogou aqui no Sport. É, o motorzão, a gasolina já ligou, né, mano? Vamos apertar isso, que isso não vai ficar pitando. Eu sei que, assim, vamos sair daqui de casa. Vamos ali comprar um negocinho pra mim mastigar, que eu tô com uma fome tremenda. Ainda mais que eu engordei. Gordo é foda, né, mano? O gordo quer ficar comendo, velho. Ai, meu Deus do céu. Chega esse horário, rapaziada. Eu fico muito a fome. Não sei se é só eu. Ou vocês também. Comenta aí pra mim. Porque, mano, na hora que chega final da tarde, por volta das seis, assim, eu fico faminto, velho. Fico faminto. Tipo, nem eu aguento a minha fome. Ó, vamos erguer aqui o aerofolinho. Eu acho que fica mais bonito de aerofolinho erguido. Eu acho mais chave pra erguer. É só vir naquele botão ali e apertar ele. Que já ergue o aerofolio. E bora lá. Bora lá sair daqui de casa. Ai, ai, ai. De porcheira. Já podemos abrir aqui, ó. A cortininha. Durante o dia, o sol, mano, é muito forte. Acaba, tipo, até queimando a cabeça, velho. Abriu o teto também ou não? Esse horário dá pra abrir o teto, né, rapaziada? Porque eu vou te falar, mano. No solzão é complicado, mano. Botamos uma ré. Esse botãozinho aqui, rapaziada, é a suspensão, né? Quando tá dois pontinhos, é porque a suspensão tá mais rígida. Ela tá no Sport mais. Mudando aqui esse modo, automaticamente já mexe na suspensão. E pra andar dentro da cidade é melhor pegar e desabilitar a suspensão Sport. Porque daí o carro fica mais macio e quando tá no Sport, até buraco, assim, o carro se sente que bate a roda. Parece que, sei lá, tipo, é igual se a suspensão do carro virasse um R8, mano. Tipo, é esquisito pra caramba. Deixa eu prestar uma atenção aqui. A senhora vai acabar batendo naquele pilar ali atrás, ali. Tem um pilar aqui atrás de mim. Vai acabar fazendo cagada. Então, vamos sair daqui primeiro. Vamos passar ali a comprar o nosso negocinho pra comer. E aí vocês vão entender o que foi que aconteceu e o que que tá acontecendo, né? Aí, rapaziada. Tamo chegando. Edvindo de onde nós tá indo, mano? Vai valer um prêmio aí pra quem acertar onde eu tô indo, velho. McDonald's. Ah, vou comer um hambúrguer, né, rapaziada? Você é louco, mano. Tô com uma fome, velho. Me deu uma vontade de comer um hambúrguerzinho. Vou pegar um nem que seja pequeno. Só pra, né, só pra dar aquela sustância. Dando aquela sustância, tá tudo certo. Aí. Olha aqui já, parça. Vem vindo ao McDonald's. Vamos comer o seu lanche feliz. Opa, vamos comer o lanche do McDonald's feliz. Aí. Ai, moleque. Chega causando, já chega acelerando. Olha aí, rapaziada. Mano, batatinha pequena pra manter a dieta. Hambúrguerzinho também pra manter a dieta. E pra completar a dieta, um suco, né? Olha aí. Olha que cara fitness. Eu sei que assim, rapaziada. Vamos ver aqui o que que tem que pagar pra eu conseguir tirar a Amarok lá do pátio da polícia. Mano, ó. Acabei de abrir o site do Detran aqui, tá? Ó, vou pegar e vou tirar um print pra vocês verem, né? Só vou tirar ali a placa e o Renavan e o chassi. Ó, vamos lá. DPVAT licenciamento. Né? Ó. Ô, louco, ó. Licenciamento anterior, 86,50. Diz que a cabelonete foi presa por causa disso. Por causa desse valor, a cabelonete foi presa, mano. Mano, eu tô com a... Minha boca tá... Tá molhada, véi. Preciso comer uma batatinha. Muito bom. 86,50 de licenciamento 2021, 86,50 de licenciamento 2022 e tem 1.038 de multa. Cara, eu não lembrava dessas multas. Não lembrava. Não lembrava mesmo, rapaziada. Ai, ai, eu vou ter que pagar isso? Provável, né? Débitos IPVA. O policial falou pra mim que a cabelonete, pra ser retirada de lá, o IPVA tem que tá pago também. Ela foi presa por causa do licenciamento e não por multa atrasada ou IPVA atrasado. Porém, o IPVA tava atrasado. Olha que beleza, mano. E esqueci de pagar o IPVA. Não seria difícil esquecer de pagar o IPVA. Até porque aqui, ó, 2021 tá em 1.828 de IPVA. Eu só não sei por que essa diferença aqui no 2022 que eu tô vendo. O 2022 tá aqui, 3.383. Cara, que IPVA caro. Por que que subiu tanto assim, rapaziada? Subiu demais. De 1.830 pra 3.383. Cara, é muita coisa, mano. Muita coisa, rapaziada. E tipo assim, estes são os valores que eu tenho que pagar da Maroc pra retirar ela. Eu acredito que não tem mais nada aqui que dá pra mim ver. Eu sei que é assim, esses IPVA eu vou ter que pagar, licenciamento também. E além de tudo, vou ter que pagar o guincho e a estadia do pátio. Mano, vacilei em deixar isso aqui atrasar, hein, velho. Pensar que eu fui pra Balneário Camboriú com a caminhonete desse jeito. Eu fiz até um fim com o IPVA dela atrasado nesse tempo aqui, mano. Porque eu andei aqui, eu acho que 2020 inteiro com ela desse jeito. E 2021, é isso mesmo, né? Ó, vamos ver de novo. O IPVA aqui. Não, 2021. 2020 tá pago. É, menos mal, né, rapaziada? Eu sei que é assim, mano. Eu vou pagar isso daqui, né? E pra mim poder tirar a caminhonete. Porque senão ela vai ficar lá no pátio da polícia. Vai passar os dias aí, vai ficando mais caro. O pátio nem da polícia é um pátio terceirizado. Então, eu tenho que correr contra o tempo. E por causa disso, eu ainda não retirei ela de lá. Mas, vou tirar logo, logo, né? Essa próxima semana aí já. Já estamos chegando no final de semana. Esse carnaval acaba, tipo, impactando tudo. E quando eu retirá-la de lá, eu trago mais informações pra vocês. Beleza? Vão acompanhando aí. Deixa o like aí no vídeo, que ajuda a gente bastante. Quem é novo, se inscreve aqui no canal, pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho de notificações aí também. Beleza? Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima linha. Nós, valeu e fui! Tchau, tchau!